Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos estar falando do significado por trás dos sonhos estranhos durante a pandemia do coronavírus. Ansiedade e mudanças na rotina podem causar sonhos peculiares. Com a pandemia, muitos têm sonhado com enredos peculiares. Se você tem sonhado com coisas bizarras durante a pandemia, você não está só. Muitos internautas têm compartilhado seus sonhos com a hashtag Pandemic Dreams, sonhos pandêmicos, e estão ou intrigados por peculiaridades ou perturbados por enredos que envolvem morte, medo e estranhos mundos novos. Aí aqui tem alguns relatos. No meu sonho, eu pedi um Uber e chegava um carro fúnebre. Não estou gostando desses sonhos pandêmicos. Publicou Sarah Schneider em seu perfil do Twitter. Eu sonhei que entrava um pato passeando na neve, escreveu John Johnson na rede social. Eu perguntava ao pato, se eu fosse seu filhote, você cuidaria de mim? E o pato respondia que sim. Foi muito reconfortante. De acordo com especialistas, essas traumas misteriosas são normais e podem ser o jeito do cérebro processar informação estressante que adquiriu durante o dia. Também é possível escapar para capítulos passados e menos angustiantes de nossas vidas. Essa pandemia é algo que nunca vivemos antes, explica May Kragger, especialista em medicina do sono e professor na faculdade de medicina do Águia. É possível que os cérebros estejam procurando por momentos em que as coisas eram diferentes. É como quando as pessoas tentam adormecer e não conseguem desligar suas cabeças. A ciência dos sonhos bizarros. Os pesquisadores ainda não sabem por que sonhamos, explica Jason Ellis, professor de psicologia e diretor do centro de pesquisa em sono de Nortumbria, na Inglaterra. Mas há algumas teorias. Tem a teoria da evolução, que diz que quando usamos os sonhos para experimentar situações diferentes, é um ambiente seguro, diz Ellis. Outra hipótese é a da consolidação da memória, que sugere que quando sonhamos, estamos processando a informação adquirida durante o dia, para criar novas memórias ou organizar algum conhecimento anterior. Quando observamos cérebros durante o sono, podemos diferenciar quando estão sonhando e quando não. Há claramente uma abundância na atividade cerebral durante os sonhos, explica. Tchau. Tchau.